Música Bem-vindos a mais um vídeo do Mundo F21 Senhores e senhoras, estamos saindo aqui do oeste do Paraná Acabamos de sair de Cascavel E a nossa aventura de hoje vai ser no Rio Grande do Sul A Metista do Sul, galera É, salvo engano, é a maior extração de metista aí do Brasil e quase do mundo, hein Vou atualizar E vamos jantar também numa outra mina, tal Vai ter banho de piscina dentro da mina Vai ser um rolê bem bacana, cara Eu tô bem, eu só passei várias vezes por Ametista Até dei uma paradinha Mas nunca fiz esses passeios Então acho que vai ser bem, bem legal aí Olha só o nascer do sol, galera Vai, estrada é tudo Estrada é natureza, gente É massa Caras, eu tava aqui pensando O dia, meu O dia é 24 horas, né Eu tava pensando agora que eu dei bom dia, né E tal Mas se tu vai assistir de noite Tem gente que fala bom dia, boa tarde ou boa noite E tal Mas se o dia, a palavra dia quer dizer 24 horas Quando a gente deseja bom dia, a gente tá desejando boa noite também Né Vamos lá, galera Que a gente tem, agora são 6h44 da manhã Acabamos de passar por Cascavel, como eu havia falado Nesse momento, por essa rota que estamos indo, que eu gosto mais Passando por Boa Vista da Aparecida Tem uma estradinha muito bacana Faltam 390 quilômetros Pra portarmos em Ametista Então Bora com a gente lá Olha que maneiro a ponte, cara Que show Vamos ver qual é o nome do rio Rio Iguaçu Extensão da ponte 480 metros 80 Maneiro Estamos de adentrar em Santa Catarina Aqui é Campo Herê Uma estradinha vicinal, né De Campo Herê, na minha opinião Essas estradas são as melhores Olha um lago ali Que maneiro, meu Um açude, aliás Show Olha que estradinha maneira, meu Cara, o estado para ter estradas maravilhosas Maravilhosa Santa Catarina Quase o estado inteiro tem paisagens, topografias Que são show de bola, cara Olha aí, ó Vamos com o nosso Rio Uruguai, galera É, Santa Catarina tem muita paisagem bonita Mas tem lugares que o asfalto é horrível Acabei de perder minha lente do pisca Passando num buraco Ó, esse asfalto aqui, ó É daí pra bem pior A parte do litoral de Santa Catarina O asfalto é muito bom, mas Governador, temos que olhar também pro interior Tem muito a ser explorado Muita paisagem Muita cidade turística E não estou falando em termos partidários Perdão pela minha ignorância Eu realmente nem sei quem que é o O governador de Santa Catarina Mas há anos que eu observo Que se investe muito na parte do litoral De Santa Catarina Mas na parte interiorana É, não se tem um olhar E a gente tem que explorar muito Às vezes as pessoas deixam de visitar, né Por causa desses asfaltos E se descuido com esses asfaltos Santa Catarina é tão bonita, né Mas acho que um olhar Melhor, um investimento melhor Nessa parte de asfalto Seria Seria interessante Eu realmente acho que se investirem menos em pardal E mais em asfalto Vocês tem muito a ganhar Porque com essas estradas aqui Pardal em cima de pardal E pardal em cima de pardal Para mim E na minha opinião Não faz nem sentido O que estão fazendo aí Bora investir aí Na pavimentação No asfalto E deixar um pouco de lado A indústria da multa Que os turistas vão chegar Viu, povô Fica a dica E fica o que eu penso aí E bora lá Que faltam agora Para a Amitista 60 quilômetros Já já voltamos Galera Nós estamos A uns 20 quilômetros De Amitista E olha como é que vai a estrada aí Bem complicado, né Mas faz parte da aventura Bora lá Não adianta, galera Os melhores lugares Geralmente estão Nos piores E das piores estradas Aqui Nas descidas Paralelepípedo É freio motor Principalmente com Harley Tentar deixar o motor Um pouco cheio E Nas retas Essas pedras soltas Olhando pro horizonte Sempre não olha pra baixo Você vai olhar Pra onde você quer estar Você não quer estar no chão Não olha pra baixo Olha pra frente Mantenha a aceleração constante Pau na máquina Nesse momento Não tem como ter muita dó A gente faz o possível Mas não tem como ter muita dó O negócio é aí Então bora lá Já já a gente vai chegar Nós estamos em Ametissa do Sul Do Grande do Sul No Complexo Belvedere Estamos almoçando aqui No restaurante veterano Top, galera Muito gostoso Ambiente bem agradável Almoço da hora E aí galera Beleza? Nós estamos no? Complexo Belvedere Em Ametissa do Sul Nós estamos aqui numa parte Logo depois do restaurante Que tem a parte de vinhos E chocolates aqui Eu já provei um pedacinho Muito gostoso Eu sei que eu vou levar um Tem vinhos Olha lá Olha Acabei de saber Que tem degustação Por aqui mesmo Que eu fico Então, né? Olha que legal Aqui, galera Eu vou fazer uma vista Meio panorâmica Aqui são os chocolates Muito gostosos mesmo Aqui, ó Aqui tem a parte mais Que é de pedras A parte de ametista É uma lojinha Que você pode pegar O seu souvenir A sua ametista É bem legal, cara É bem interessante O lugar aqui é muito bacana Daqui a pouco a gente vai Adentrar a mina Olha só Olha cada pedra Cara, linda Coisa mais linda Essas pedras Olha lá Vamos dar mais uma Passeadinha Então aqui a gente Chega ao final Olha os filtros aí Que legal Então chegando até aqui Nós temos a parte Das piscinas Aqui nós temos Uma lanchonete Né? Olá, tudo bem? Olá, oi, bem? Joia Então aqui nós temos Uma piscina Tá vazia A gente tá louco Pra vir aqui Mas primeiro A gente vai pastear Na mina E lá tem uma banheira De hidro Saindo dessa parte Ali Da Dos Das vendas Dos chocolates E tal Tem a parte do restaurante Onde a gente acabou De almoçar Caras Olhem isso aqui Cara Olha as mesas Como são feitas Meu Cada mesa É uma pedra Olha que coisa Maneiríssima E o ambiente Ele é muito bacana Muito, muito Olha que outra mesa Aqui, olha Olha que a Vá apontou Até as lâmpadas São Acho que vai dar pra ver sim Olha lá Cara Muito, muito Muito bacana Agora a gente vai ali pro lobby Porque nós temos o passeio Pela mina Daqui a pouquinho A gente não pode perder o timing Já já mostramos pra vocês Também essa parte Até mais Beleza Estamos entrando na mina Para fazer a visitação Agora Aos pouquinhos A gente vai mostrando pra vocês Aí, beleza? Perdei todo esse hotel Capacete Gente Não Não faz mais Não Galera Nós estamos entrando Então a tira mina Que é a entrada dela Pra fazer a visitação Nós estamos em última Aqui meio atrasadas Então vamos embora lá Já já mostramos mais Galera A gente teve uma instrução Mas vai há pouco E daqui a pouco Nós vamos detonar alguma coisa Que tu achou Vamos ver ali Mas aqui está Confesso pra vocês Acho que chegou a ser assim Eram sistemas diretos Tivemos uma era Chamada Dange da morte Em que eles faziam Positivo aqui na rede E pegavam Uma área lisa Engatava várias Detonações E engatava pra ali Uma mangueira aqui no fio Pra não pegar nele E ali Engatava E às vezes Tem as detonações Que não aconteciam Eles deixavam ligado Pra essa corrente ficar Constante E aí fazia outra coisa Onde esquecia Voltava Pegava na rede Mais um Esse o exército O apelidou E o exército Trabalha Ganchina Proibidíssimo Há muitos anos Só responde Ou eles Vamos voltar Os caras vão detonar Seria uma chance Estudar pra essa pessoa Vou botar na tomada agora Vou contar até três Vocês vão baixando Mas antes Grávidas Temos por aqui A preditiva ganhosa Não Beleza Interessante Vocês saberem Isso aqui é um banheiro Cabeça cheia Esqueci de dizer Pro grupo A humidade que deu Cujo Marcos Me cobra Porque Umedece muito Espero que vocês Façam lá depois Muito bem Pode botar a mãozinha ali Você também Não esqueça do fogo Mesmo uma vez Na vida Vocês vão detonar Alguma coisa Que não seja A paciência dos outros Aí depois Se quiser dar uma espiadinha Lá pode Depois vocês voltam pra cá O Marcos É o próximo condutor De vocês No três Um Dois Três Fogo Fogo Fique Que te Não conhece E vamos lá Olha só Você faz a cara Aqui a minha direita Uma metista De seis toneladas E aqui a minha esquerda Uma metista De cinco toneladas Tomar um pouquinho De cuidado Só pessoal Pra não se machucar Nas pedras Tem As pontinhas afiadas Aí Podem até cortar Olha que maneiro Vamos passear Olha que legal Gente Cara É muito Muito Maneiro É muito maneiro Galera Aí galera É muito Muito maneiro Cara Aqui dentro São todas as pedras Que eles extraíram Daqui Estão tendo um pouco De noção Do tamanho Disso São pedras Enormes Que tem aqui Olha que maneiro Gente Muito legal Cara Tem cada coisa Que chama atenção Aqui tem uma escultura Olha pra rapaz De cascavela Olha que coisa Maneira Olha lá Meu Olha isso aqui Que show E aí Tá gostando Até que achei Olha aqui De perto Galera Galera Então agora A gente chegou Na parte boa Do passeio Agora nós vamos ter Uma degustação De vinhos Espumantes Aqui da região Rio Grande do Sul E tem aqui Pra venda E entre outras Então agora a gente Vai degustar Aqui embaixo Da terra Junto com eles Bora lá Vamos ver a dona Vanessa Olha Vamos lá Muito obrigado Um brinde Peace Vamos ver Alguém mais Vai no Auma 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 Assim gente Eu não sei dizer Com que notas Que tá A parada E não sei o que Não sei o que Vocês sabem Que eu não sei Então Tá bom Como é que tá aí Gente Eu acho que agora A gente vai parar De filmar um pouquinho Porque nós vamos Beber Enjoy Galera Beleza Agora pra gente Relaxar Estamos tomando Um drink Cheers Aqui Agora valeu Você não precisa Chocinho pro lado Né cara Então Bora Bora Galera A gente tá Embaixo da terra Com uma piscininha Aquecida Tomando uns drinks Então a gente vai Dar uma relaxada Agora E depois a gente vai Partir pra uma Jantinha Também Embaixo da terra Tá bom Um brinde a vocês Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Galera Galera Nós estamos Aqui em Ametista do Sul Rio Grande do Sul Ontem Vocês acompanharam Que a gente fez Vários passeios Eu vou mostrar pra vocês Aqui ó Aqui nós estamos Num deck Olha lá O hotelzinho Que nós ficamos O restaurante subterrâneo E a gente entrou Nessa montanha Por baixo Aqui ó Ametista Dá pra você ir De um lado A outro da cidade Por baixo da terra É claro que eles Não disponibilizaram Esse passeio ainda Mas Dizem que vão Disponibilizar É uma cidade Muito interessante A gente não fez Tudo que a gente queria A gente queria fazer Um passeio de moto Em uma outra mina Mas acabou que não Deu tempo Então é mais um motivo Pra gente voltar Pra Ametista E tenho certeza Que nós vamos voltar Nós vamos ficando Por aqui Vamos mostrar um pouquinho Da estrada Pra vocês da volta E nos vemos No próximo vídeo Meu nome é Emiki E eu sou a Vá Acompanha E aí Acompanha E aí E aí E aí E aí E aí E aí